Fala aí galera, esse aqui é o canal Tabela Já vou começar aqui com um novo apelido de vocês Que será Tabeleiros Foi eu fiz a enquete lá no nosso Insta Se você não segue ainda, siga Que eu perguntei o que vocês preferiam E esse foi o nome dado A vocês seguem mortes, ok? O meu papel nesse canal Foi ficar com as pautas polêmicas Porque criança que acontece comigo Aposto que você como um torcedor No mínimo já tenha passado Essa pequena condição Com o seu time também Porque são vários casos Principalmente no futebol brasileiro Que isso acontece Já aconteceu esse ano Aconteceu o ano passado E eu poderia citar vários outros Já deixa aí Se você acha que jogador derruba o técnico Vamos dar uns exemplos aqui Não vou começar pelo croceiro Vamos começar pelo Atlético Nosso rival Que esse ano já, o que? Demitiu o Dudamel Por questões Vamos dizer assim Jogadores, né? Que não gostavam Natan deu vários indícios, né? Falas Em algumas entrevistas aí Que mostravam que a galera Não estava muito potente É umas reclamações Que eu realmente não entendo Os caras reclamavam Que ele tinha horário Para almoçar Aí quando pega E é vendido E vai para o time da Europa Não reclama Faz as mesmas coisas Mas aí se é no Brasil Não pode Não pode O técnico não pode mandar Quem pode mandar? Então Quem vai mandar Na bagaça? Não sei, né? Estão reclamando Ah, mas que o time Só jogava numa formação Aí entra o técnico E quer mudar a formação do time Amigo? Não sei se você entende Os princípios E até mesmo O significado das palavras O técnico Ele vai fazer o que? O técnico Está ali para isso Para escolher a forma de jogo Quem vai jogar Quem não vai jogar É simples E se o cara foi contratado É até porque A outra gestão Não estava boa o suficiente Então Vai ter que ter mudanças Alguma coisa Tem que ser mudada Não é mesmo? O jogador Às vezes Sei lá Pede um pouquinho Da noção De onde As coisas acontecem Porque eu acho Que isso Ainda é pior Não fica só Entre jogador E técnico Tipo Envolve diretoria Porque não tem um cara Grande ali Que tipo Um presidente real Que chega e fala Mano Senta ali Senta ali Que são os lugares Onde vocês são aí Quem manda aqui É tal, tal, tal Temos uma hierarquia E vocês lidem Com essa hierarquia É assim que acontece Em todos os lugares O nosso Próximo exemplo Que eu já comecei A falar aqui Cruzeiro Que tipo Sem gente É uma decepção Porque eu acho Que ali Quando o Rogério Segui foi contratado Pelo Cruzeiro Eu vi uma esperança A gente não ser rebaixado Porque Eu acreditava Até muito Assim Que o trabalho dele Não era ali Totalmente Para aquele momento Sabe Não era de resolver O problema imediato É uma sequência De um trabalho Faz toda Uma gestão Que seja um trabalho Longo Para dar tempo De se trabalhar Porque é uma coisa Que não acontece muito No Brasil Que os caras Querem muito Resultado imediato E não adianta Na hora que O Rogério Começou a fazer O que ele devia fazer Que é pegar os caras Que não estavam jogando nada E botar no banco O estrelismo O ego Falam muito mais alto E o que aconteceu? Os caras Que eram aqueles Que precisavam ir De um banco Que precisavam sumir Se uniram E começaram a meter o pau Fazer o escarcel Dentro do clube Ai o Rogério Você falou Mano o que eu estou fazendo aqui? Vocês querem escalar E montar o seu time? Faça E são pessoas Que estão aí No nosso time até hoje Para você ver Que situação Mais ridícula Se encontra o meu time Caras que derrubaram Um técnico Derrubaram um time Que fizeram Toda uma panela Ridícula Com uma ex-gestão Corrupta Estão ali Jogando titular No time Né, Dilson? E tem uns técnicos Que se derrubam Sozinhos Não é mesmo? Ali no Corinthians Ano passado É uma prova viva De quando o time Começou Não jogar bola Só perder Ser eliminado E tudo mais Ele começou A colocar o que é culpa Em todo mundo A culpa era de todo mundo Menos dele O pessoal O time aqui no Jovem O cara parece Como treina A gente está falando isso Porque teve aspas dele Disso Tá? Em coletivas Então assim O cara também Pede para ser derrubado Numas horas dessas Então a gente entende Algumas coisas Quando acontecem Tipo Esse caso Não os outros Que eu citei agora Porque os outros Não tem A menor condição O menor cabimento Como diria Em Minas Gerais E vamos A mais Duas derrubadas De técnicos Assim vamos dizer Um pouco emblemáticas A primeira é Neymar e Dorival Júnior Não sei se vocês se lembram Lá em 2010 Quando Dorival tentou o que? Tirar o Neymar Deixar o menino Sem jogar Tentou o que? Colocar ele No banquinho E foi demitido Antes mesmo do jogo começar E o que aconteceu? Neymar entrou em campo E jogou Normalmente E ali Em 2009 O Cuca ficou boladão Quando o Flamengo Contratou o Pet Aí ele começou A meter o pau No Adriano Metendo o pau Falando que ele estava Foda de flor Foi o que? Demitido E teve que ver No sofá Aquele time Ser campeão brasileiro Obrigado né Mores Porque aquela hora Que você o que? Paga a língua Imagina que esses caras Esse técnico Passa na mão De jogador Deve ser foda Mas também não tirando as culpas Que os técnicos têm E não também passando a mão No cabelo de jogador Mas acho que sim Se jogador quer E se tem muito jogador envolvido Derruba fácil o técnico E é isso Que técnico aqui no Brasil A gente troca Igual a gente troca de roupa Ninguém tá contente Com o técnico que tem Reclamar Falar que não quer Bater o pé Deixar o técnico Derrubar o jogador E ir fazendo panelinha Eu não gosto de jogador Que faz panelinha Então é isso Deixa aqui embaixo O que você acha Se alguma dessas Você achou que é Não O jogador não derrubou não O cara que era ruim mesmo Deixa aqui seu comentário Não esquece de curtir Compartilhar E se inscreve no canal Demorou? É nosso